Olá, bem-vindos a mais um Sem Dúvida. Eu sou a Alessandra e eu sou a Letícia e nós somos irmãs duas vezes. Bom, hoje nós vamos falar com vocês sobre um assunto que, sem dúvida, vocês vão se identificar muito, que é plantar aonde Deus... Não, não é plantar, florescer aonde Deus te plantou. Vamos ler aqui? Vamos ler o nosso versículo dessa nossa caminhada juntas hoje, está em Isaías 35, que fala assim, O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também se alegrará. Olha que lindo, hein? Então fique conosco para vocês poderem entender aí um pouquinho do que a gente está tentando abrander. Plantação hoje! Abrander! Abrandir para vocês! Um beijo, segure aí! Pois é, nós estamos aqui hoje, vocês estão vendo várias flores aqui e várias sementes. A gente vai fazer hoje, a gente vai falar para vocês, é possível você florescer aonde você está plantado? É possível você ser feliz em um lugar onde você não está feliz em estar nele? É possível você ter uma posição diferente em um lugar onde tem gente que não quer você lá? Não! É? É possível? É possível! É possível! É possível você saber se você está no lugar onde Deus te plantou? Então a gente vai falar para você de que é possível. É possível você estar em um serviço e que você não gosta do serviço. Mas você não tem outro emprego, então você está naquele lugar ali. É possível você ser uma pessoa temente a Deus, exercer o seu trabalho de uma função, a função que você exercita ela, de uma maneira prática, funcional e íntegra. Mesmo sem você gostar da onde você está trabalhando. Exatamente! Mesmo sem você gostar da onde você está trabalhando, você consegue ser, você consegue florescer, você consegue ser bênção. Você consegue, você consegue através do Espírito Santo de Deus na sua vida, você consegue mostrar que com a direção do Senhor, você no momento de repente não é o que você queria, não é o que você planejou para você. Não é o lugar que faz o cristão. É o cristão que faz o local. O local. Isso. E a gente não... Ó, lindo! Gostei desse negócio. E a gente não pode esquecer que para florescer existe um tempo, né? A gente sabe que primeiro vem, por isso nós estamos aqui com as sementes, tem o plantio. Quando a gente planta, nós vamos mostrar aqui. A semente não fica por cima, né? Não. A semente vai lá no fundo. Geralmente ela está num lugar escuro. Ou às vezes é uma... Você que planta num lugar de plástico ou num lugar de papel, igual esse aqui. Mas ela precisa ser escura. Ou seja, não precisa... Não é... Não significa que o local onde você está não é bonito, não é o que você queria, que você não vai florescer. Pode ser um negocinho de plástico. Pode ser um trabalho simples que você está efetuando, mas faça com excelência. Faça com excelência. Faça com excelência. Não importa onde você esteja, faça com excelência. Porque a maneira com que você exercita o seu trabalho também é uma maneira de adoração a Deus. Exatamente. Caso você não sabia. Agora você já sabe. E através da sua posição perante aquele momento que você está... Aquele trabalho que você está efetuando, aquele momento que você está vivenciando... Você vai testificar, muitas das vezes, sem falar. Os seus atos, as suas atitudes vão mostrar... Vão edificar... Vão mostrar se você tem raiz ou não. Eu não consigo falar porque ela está fazendo arte aqui. Pois está caindo o tempo. Vão edificar o nome do Senhor, entendeu? Sem você fazer muita coisa. Então... Existem vários tipos de sementes, existem vários tipos de flores, existem... Existe, tem as pequenininhas, tem a minha que já está coberta de terra aqui. A gente aqui tem de cenoura, a gente tem flores, a gente tem cenoura, girassol e temos de rabanete. Temos aqui também suculentas e temos aqui também... Uh, esse aqui acho que ninguém gosta. Um cactos. Um cactos. Temos também violetas e temos as normais, que aqui eu não sei como é que chama isso aqui, mas é essa linda aqui, que é uma folha. Ela não dá flores. E tem as florzinhas que são lindas, atraem aos olhos, né? E tem umas que a gente não dá muito. Não é nada, né? O que é um cacto, né? A gente fala, não é nem bonito, né? Porém, é o que nós estamos falando. Não é o local que você está plantada que faz você. É você que faz o local. O cacto no deserto, ele é maravilhoso. Ele é a primeira coisa que a gente olha, tem um cacto, não é? A suculenta, num lugar onde não tem muita água, a primeira coisa que você vê é que ela suga toda a água e ela fica aqui. Ela fica toda verdinha, por isso que é chamada de suculenta. Então, o que a gente está tentando dizer com tudo isso aqui, ó? A gente está querendo dizer para você de que não importa a sua situação. Lembre-se que se você estiver plantada num lugar escuro, você vai primeiro, você fica toda lá dentro. Vou fazer aqui também. Toda, toda lá dentro. Vem a terra, tá? Vem a terra. E você vai colocando e você fica tampadinha lá dentro. Aí a gente vem a semente, ó. Deus plantando você. Tá aqui, ó. Aí mais terra. Aí o que acontece? Mais terra. Mais terra. Vamos lá. Mais a minha vontade de ir naquele serviço, mais irritada você fica. Mas tem um processo aqui que vocês não podem esquecer. Enquanto essa sementinha está na terra, ela está recebendo ali os nutrientes necessários para que quando ela floresça, ela consiga germinar, ela consiga atrair. Ela vai ter que receber o sol para poder crescer. As raízes profundas. Enquanto isso, as raízes vão se aprofundando para que ela tenha base, sustentação, para que o sol não a mate, né? Ela não vai se... Ela não vai morrer com tanta facilidade. Não. Porque ela vai ter ali todo o nutriente que ela precisou para poder crescer. Então, é um processo escuro. E só porque ela está ali dentro, não se fica que a semente morreu, não. Ah, e outra coisa. Ninguém está vendo. A semente está por um processo. Então, de repente, você está num local onde você acha que ninguém está te vendo. Você acha que tudo que você está fazendo, não está surtindo efeito. E você se pergunta, né? Meu Deus, será que ninguém... Será que eu estou num lugar certo? Ninguém vê o que eu estou fazendo. É. Mas você não sabe. De repente, você está nesse processo. Você está no processo para adquirir o que você precisa para florescer. Então, aguenta firme. Agora, existe também uma outra coisinha. Não esqueça de perguntar para o Senhor. Eu estou no local que o Senhor me plantou? Então, nas suas orações... Se eu estiver no lugar que o Senhor me plantou, então me ajuda a florescer. Exatamente. Mesmo que eu não concorde, mesmo que muitas das vezes eu não entenda, se eu estiver no centro da vontade do Senhor, então o Senhor me ajuda a florescer. Me ajuda, me dê direções, me dê discernimento. E através da orientação do Senhor na sua vida e o Espírito Santo falando ao seu coração, você vai conseguir entender o que Deus está tendo para aquele momento. E você vai ser bênção. E você vai fazer com... E as pessoas que estão ao redor começam a apreciar o fruto que você mesmo, com paciência, esperou no Senhor e floresceu. Exatamente. Não é não? E isso vai ser um testemunho de vida. Vai. Através dessa... Porque as pessoas... Porque lá na frente você vai ter isso para passar para as pessoas que estão vivenciando aquele momento. Então, isso é muito lindo. A gente quer agradecer a Nara, que deu a sugestão do tópico. Nara, minha mão está cheia de terra. Nara, um beijo para você, né? Nara. E você que está aí assistindo a gente, olha, deixa o seu like aí embaixo. Deixa um comentário com a gente, dá um joinha. Se tem um tópico que vocês querem que a gente converse, a gente hoje não cozinhou. Mas a gente plantou. A gente plantou. Mas aí deixa a sugestão para a gente que a gente vai conversando e a gente conversa sobre o assunto que vocês colocaram aí. O que é importante é você saber que aquilo que a gente sempre fala... É um processo. É um processo. Todas nós passamos. Você não está sozinha. Coloque Deus na frente. Peça para Deus a direção. E tudo vai dar certo. E creia de que aonde você estiver plantada, se estiver na direção do Senhor, você vai dar frutos. E como diz a palavra, frutos muitos bons. Que o Senhor abençoe você aí. Amém. Um beijo bem grande. Um beijo para vocês. E daqui a pouco a gente volta com mais coisas por aí. Verdade. Fiquem com Deus. Um beijão para vocês. Tchau. 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 Tchau.